Galera testada e aprovada, um dos erros mais comuns que tem de um criador de lambuço tem nesse vídeo, então assista o vídeo, quem reparar pode comentar debaixo, quando for no final do vídeo eu vou explicar para vocês, é por isso que eu sou chamado de Alan dos Pio, você está doido, então fica com o vídeo aí, deixe seu comentário, de certeza no finalzinho eu explico para vocês. Tchau. 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 Ai, ai, ai. Não aguento ficar muito tempo acorporado não. Você está doido, hein? Galera, o bicho é testado, hein? Pode comprar sem medo que dá tudo certo. o garganta é de lambu o manto frete grátis ainda galera você que chegou até no final do vídeo e viu é o seguinte pô que beleza um dos erros principais de quem vai piar lambu é você piar em sequência piar em sequência piar em sequência sempre é justamente nesse vídeo eu estava fazendo para testar o pio, as lambu cantaram responderam bastante ao redor, apesar de ser um dia seco, quente, no sertão as lambu piaram bonito e foi só ouro você está doido menino, caixa de banana bonito, as lambu piaram bonito e responderam bonito foi só ouro, deu para fazer o que eu queria naquele momento mas é o seguinte, se fosse para atrair a lambu, nesse vídeo aí, cara se fosse para atrair ela mesmo eu não precisava piar mais que oito vezes, cara digamos que no vídeo eu piei oitenta vezes mas se fosse para eu atrair ela eu não precisava piar mais que oito vezes agora é o seguinte você tem que ir na paciência se você der um piado que a lambu gosta você sustenta ele agora sustenta ele e não é para piar uma vez em cima da outra não digamos que você faz você pia uma vez de dois em dois minutos você pia uma vez senta ali relaxa pia uma vez de dois em dois minutos no sossego você pode até cronografar você pode até marcar pia uma vez de dois em dois três em três minutos bem relaxado bem sossegado você só vai piar umas oito vezes e a lambu no território dela estando ali ela vai aparecer na hora pode seguir essa dica se você pia um monte de vez ao invés você pode estar pensando que você pode estar chamando ela mas você está esfriando ela e baixando o fogo de todas as lambu que estão ali naquele território entendeu? tem essa dica também ah, quanto mais piar mais a lambu vem mentira você vai apagar o fogo dela se ela estiver ali já cria um pouquinho de nada de fogo que é no verão difícil dela vir aí se você for piar a lambu de verde vim ela vai ficar com medo de você aí é que não vai vir bonito esse está o erro de um piador pode entrar na cabeça da lambu e pensar vou chamar ela para aqui para ela vir de curiosa já que ela está sem fogo que não é tempo de inverno de chuva de nada pia uma vez dois minutos pronto isso é o segredo de você fazer uma ótima filmagem e fique atento que assim que ela entrar na linha naquele terreno ali ela vai lhe ver e é bem capaz dela lhe ver primeiro do que você ver ela aí acaba tem hora que ela está vindo olha se você não ver ela primeiro se você não tiver as mães olha ela para trás aí fica difícil mas fica de cá aí para todos vocês e quem acertou que a lambu esfria a gente cantando muito deixa o comentário aí deixa aquele like fortalece nós tamo junto fiquem com Deus e aí e aí Obrigado.